Galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patrificio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Job Simulator, jovem sim, mais um vídeo de realidade virtual Então eu já peço pra vocês, é muito difícil gravar isso daqui, meus senhores Então se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, inscrever no canal pra muito mais conteúdo Você me arremessa o like só por causa desse cabelo aqui, né, jovens? Oi, robôzinho, tudo bem com você? E vamos lá pra mais um vídeo No último vídeo eu larguei o YouTube e fui pra um escritório, eu não me dei muito bem com esse negócio de escritório, eu não gosto muito Então hoje a gente vai ser aqui, ó, o chefe gourmet, jovens, sim Então aqui, ó, coloca esse negócio aqui pra trás, pra começar do comecinho do café da manhã clássico e let's do it, bros Mais um trabalho, vamos ver se nesse momento, mano, o título do vídeo vai ser Larguei do YouTube e virei o Masterchef, olha aí, estamos numa cozinha Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu sou bem alto, né, pra estar aqui, meu Deus do céu Então, esse é o primeiro aqui que vem os pedidos, né, jovens, então a gente pega o pedidinho aqui Ó, vou ver o que vai ser o primeiro pedido aqui A gente vai começar fazendo o café da manhã pra aquele rapaz rosa ali, né Oi, amiguinhos, você não vai dar o oi pro chefe, não? Beleza, então tudo tem que começar, a gente tem que ligar, não fica bravo, não Tem que começar ligando o forno aqui, então, ó Ah, moleque, eu sei ligar o forno, rapaz Ou esse cara aqui é bacon e ovos, ok Eu farei bacon e ovos Eu tô batendo em alguma coisa aqui, eu não sei no que que é Aqui é a parede já do meu quarto Aqui é a parede já do meu quarto, gente, já é a parede do quarto Então, vamos lá, aqui é a geladeira E baseado, ó, 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 opa É, rapaz Aqui tem um baconzinho, certo Eu vou deixar ele, por enquanto, separadinho aqui, pra não dar merda, né Eu vou colocar os dois juntinhos E aqui, ó, ovinhos, ok É, eu sou o Masterchef, né, amigo Aí aqui é só fazer assim, ó, plack Oh my Ai, quase derrubei tudo aqui, ok Então, ovinho e bacon, tem que ficar de olho ali, ó Ó, o ovo tá quase pronto Ih, tá esse ovo pronto Bacon pronto Eu sou muito o Masterchef Você gostou, né, aqui, ó Pra você, rapaz Então, pode buscar o pedido pro rapazinho de laranja ali Você é o garçom, né, campeão Jamie Faça bem o seu trabalho, tá Porque eu estou fazendo o meu trabalho aqui muito bem Mais um pedido do seu comparar bem Uh É, ficou bravinho Mas isso é porque eu manjo pra caralho Ai, não Então, vamos lá Ok, então eu preciso... Blender Blender É É aqui, jovens É só pegar esse negocinho aqui, ó E dá uma giradinha Coloquei aqui, ó, no blender Vamos ver Aquilo ali é pra fazer pão, pelo jeito, né Chama toaster E esse aqui é o blender E agora eu posso fazer um smoothie Eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser Aqui tem umas plantinhas Eu vou colocar você Eu vou colocar você Então tem duas frutas no meu smoothie O que mais a gente pode colocar no smoothie Tem alguma coisa aqui em cima O que é isso aqui? É um livro Gadgets Eu não sei o que é isso, mas vai entrar também no smoothie pra ficar bonito Mas não entra Vamos ver se eu consigo Ai, coloquei no smoothie também Porque é o quê? Esse aqui é o smoothie da inteligência, rapaz Eu sou masterchef, filho Só vem Então eu preciso procurar um copito Um copo Está aqui Uma canequinha O trabalhador mais na média do mundo Ok, vai ser esse copo mesmo que eu vou servir Vamos ver se ficou bom Já tá uma bosta Mas vamos lá, né É o que tem pra hoje, amigo Deixa eu ver se é só isso que o cara aqui é mesmo É, eu tenho que colocar ele no prato E plim Pra aquele outro rapaz que eu não vi quem é Mas tudo bem Parabéns, Zayme Vocês estão mandando muito bem, ó Então vamos lá, mais um serviço Toma pra você a ordem E vamos ver o que que aparece ali Meu Deus, você tem um charuto Me dá o seu charuto Eu quero o seu charuto Eu peguei essa Como é que fuma isso aqui? Tá Ele quer um chá E ele tá me dando ali o chá cheio de chá Eu vou botar fogo no charuto dele Porque fumar é errado Acontece Porra nenhuma, né Então tchau, charuto Toma e pega pra você, amigo Tá, então só Mas antes eu preciso da chaleira Que eu já tinha visto Aqui embaixo no cantinho Eu encostei alguma coisa ali Do meu quarto Eu não sei o que que é Eu preciso colocar água na pia Isso aqui, ó Vira a minha central de trabalho Apertei, virou a pia E isso vai encher aqui a chaleira Aí, gente Batei na mesa do setup Eu tô batendo em tudo, queridos Ok Então eu coloquei aqui A chaleirinha tá como? Cheia E aí é só colocar aqui Que ela vai esquentar já A forne tá no alto Vamos colocar no máximo pra esquentar Ó, ali já tá aparecendo O chá, o chá Esqueci do chá Coloquei o chá pra dar um gostinho Foi? Ó, já começou a pintar Que bonitinho Ah Eu peguei sem nada Ai, meu Deus Tira daqui Eu peguei bem, gente E você não me avisa da luva Caraca O controle até esquentou Ah, não Mas, gente O chá não era aqui O chá era no copinho O chá tá ali ainda Ai, meu Deus do céu Ih, deu ruim, gente Peraí Não, pera Esvazia Cadê o chá? Aí, o chá saiu Eu já tinha feito cagada, mano Eu já tinha colocado o chá aqui O chá é no copo Então eu vou deixar aqui esquentando Enquanto isso eu vou pegando um copinho aqui Eu amo o meu emprego Eu... É Esse aqui é legal, Bebo Esse aqui é um pouquinho mais bacana Vamos lá, então Coloquei Tenho que deixar ela começar a pintar A pintou, beleza Isso pega aqui, ó E servei um chazinho pro brother Boa, garoto O resto da água deixa aqui Porque tá quente essa merda, né E vamos colocar isso aqui Aqui, ó Ah, moleque Eu sou muito profissional em fazer chá, amigos Tá Ele quer outra coisinha Ele quer um crumpet Eu preciso abaixar uma alavanca Você? Ok E agora pegar o crumpet Que deve estar aqui Substito a geladeira Foi isso, né Ah, isso aqui é o que eu preciso Ok, então Deu merda aqui, gente Quebrei aqui Jamie Venha limpar Ok Ahn Tá, eu preciso fazer dois desses na torradeira Então, pera aí Então aqui, ó Eu giro pra torradeira E vamos pegando outra aqui Enquanto a torradeira aparece Eita, nós Eu tô meio enrolado aqui A cozinha é meio pequena pra mim, hein, queridos Então vamos lá aqui, ó Opa Coloquei Tá preparando Opa, tá pronto Caraca, eu sou muito profissional, mano Deixar bem bonitinho aqui, ó Caraca, é o Dennis, né, viado Dennis que você come assim, mano Pra aquele rapaz de bigode Ele muito charmoso E sem charuto Porque não pode fumar aqui dentro, viu Babaca Sem charuto Vamos lá pro próximo pedido, então Eu sou muito bom, gente Você fala sério Tá Ok, eu vi isso aqui, eu vi isso aqui Ô, você cala a boca Eu já entendi como é que faz tudo Só passa a imagem ali Fica quieto, tio Tá me tirando? Eu vou jogar, mano Eu vou jogar alguma coisa nesse cara Na moral Me dá alguma coisa pra eu jogar nele Não, eu não quero perder nenhum nada Tenho o maior medo de perder Aqui, ó Você nasce de novo Seu babaca Fica falando aí Ok, então Pra fazer eu preciso de água Ok, eu vou fazer uma sopa Alguém pediu uma sopa Gente, 2016 Quem pede sopa As pessoas estão o quê? Querendo ser saudáveis? Para com isso Eu preciso de um hambúrguer Ó, tem água aqui já Vou jogar essa água aqui mesmo Era isso mesmo Ó, já joguei água quente Vai tirando Caraca, velho Tá muito quente isso aqui Desliga esse forno Não precisa disso aqui, não Então tá Eu preciso fazer uma sopa Vamos ver o que eu tenho aqui no armário Então O armário bate em mim, mano Que merda Tá, então eu tenho que desviar aqui do armário E abrir ele Abre com essa mão Mais fácil Abre o armário Às vezes tem pretos Às vezes tem pães Às vezes tem algumas Ah, tem batata Batata na sopa fica bom Gente, tem alguma coisa Que pega fogo ali dentro Mas não sei o que é não Então vamos jogar uma batata Pô, não tem uma carne não Pra dar um gosto Essa sopa aqui tá uma merda, hein, amigo Tem um franguinho aqui, ó Vamos jogar um franguinho Porra, essa sopa é muito top, mano Sopa de frango com batata Tá bom, né E aí agora eu preciso esquentar o bagulho Porque ele não tá quente o suficiente Tá faltando água, hein, mano Ou tá dando Opa, foi Tá pronto não Tá quase Calma aí Desliguei Olha só, amigos Como a sopa sai Batata e drumstick Eu não sei o que é drumstick Mas a gente vai jogar essa sopa aqui E pode levar Pra que Não sei pra que é não Jamie Se vira aí Você que tem que saber Jamie, não sou eu Não venho melhor com essa cara de uno Não me dá as costas, não Eu tô falando com você Seu babaca Você me respeita Você me respeita Seu trouxa Vamos aí Então a gente tem que fazer agora Um sanduíche Sanduíche a gente Refeita naquela hora, né Aqui, ó Eu já coloquei no direitinho, filhão Vai tirando Então, beleza Como que é? Quatro É, aqui tá a minha mesa do setup Ok Coloquei um sanduíche Sem recheio? Não Vamos colocar um recheinho, né Pro cara Ó, um bacon Ó, tem um bifão aqui Puta aí sim, hein, mano Dois bifão show aqui no freezer Entendedores entenderam a referência Fecho isso aqui Então vamos lá Ah, moleque Melhor sanduíche do Ai, ai Eu tô batendo no teclado Eu posso ter batido no teclado E parado a gravação Não, não foi Não dei tanto azar assim Mas poderia ter acontecido Agora, se o pão tá ali Eu não tô conseguindo alcançar O pão do teclado Eu acho que vou pegar esse pão daqui, ó Tá parecendo um pão mais seguro de pegar Só que tem dois ali Que tão embaixo do teclado, gente Mas o pão daqui já renasceu Ele respawna Ah, ele respawna Beleza Era isso? Eu não coloquei receio Não tem problema Coloca a azeitona agora Tá pronto Eita, coisão Caralho Eu sou muito cozinheiro, homem Sou muito cozinheiro Cadê o pedido? Próximo pedido Aqui, ó Você Cadê o... James, você tá atendendo bem as pessoas? Você é bem babaca Espero que você esteja arrependido Com o que você fez comigo aquela hora É, de novo você vai me dar as costas, né? Nossa, esse James, mano Eu preciso demitir esse cara O que você... Ó, o francê É o Tom Perro É o Jacquin, gente É o Jacquin Ele é o crítico de comida Aqui tá o bife dele Por que ele me deu esse bife podre? Amiga, esse bife tá nojento Você quer que eu faça ele assim? Mas tá ruim esse bife, gente Cadê o... Cadê a pia? Eu vou lavar esse seu bife, meu querido Porque tá uma bosta isso aqui Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó É, esse aqui Eita, eu apertei o botão de tirar uma fotinha aqui, ó Vamos jogar um sabãozinho nesse bife Que tá uma merda Puxar uma aguinha Não adiantou muita coisa não Tá uma bosta esse bife, viu, amigo? Você, por ser um crítico de comida Você devia saber que Não é assim que você vai fazer uma boa comida, né? Tudo bem Sem dizer que vamos ver Nossa, demora ainda o bife dele Eu apertei os botões Mas qual a chance de eu ter desligado a gravação? Dei uma ainda Ok, então isso tá funcionando Deixa eu desligar isso aqui Tá acabando a água A gente tá numa crise hídrica Você quer um vinho numa caneca? É, muito crítico de comida você mesmo Eu tô impressionado Eu queimei o bife do cara, mano Puta, eu queimei o bife do crítico de comida Fudeu Eu vou ser botado embora Jamie Gente, fudeu Eu tenho algum problema E agora? Cadê o vinho? O vinho tá lá naquele outro armário, né? Ah, o negócio ficou aqui ainda Tinha um vinho no chão ali Ai, meu Deus do céu Deixa eu tirar a cabeça aqui Toda hora eu bato a cabeça nessa porra Ok, então aqui está o vinho Ó Ah, garoto Aqui, ó Seu vinho Seu babaca Ah, não fica bravo, não Me desculpe Pardon, mademoiselle Mademoiselle, monsieur Ó, eu sou muito francês, rapaz Tá bom? Eu servi o vinho errado É assim, né? Gente, tem um radinho aqui Peraí O que você está falando aí? Cala a boca Mano, eu coloquei uma musiquinha So Você Você não vai me irritar Ah, entendi Ai, eu derrubei Peraí, mano Derrubou o vinho do cara aqui Ok Foda-se Ai, meu Deus do céu Foi? Deu merda Eu preciso de outra caneca E eu preciso de outro vinho também Será que eu conseguiria servir o vinho dele assim? Tá, peraí Deu merda O que passou Porque você ficou me deixando nervoso E eu já entendi o que você quer Era um crítico de comida, gente E esse erradão aqui Ele está querendo Subornar o cara Por quê? Porque o bife dele ficou uma bosta Porque eu queimei o bife dele Essa caneca aqui está ruim Não fica em pé essa caneca A culpa é sua também, seu lixo Vem aqui outro vinho Viu vintage Ai, eu sou muito bom nisso, gente Trouxa Eu servei aqui o bife do cara Vinho, bife e dinheiro Eu estou subornando o crítico de comida E é assim, amigo Que você aparece naquelas revistas Que levam os restaurantes gourmet Tá? Mas foi muito bom Se o papel quando estiver pronto Eu estou pronto para mais um Você é trouxa Você é trouxa, você sabe que você é trouxa Oi, tudo bom, senhora? É uma criancinha Olá É aniversário deles? Você quer o quê? Eu acho que eu não entendi o que ela falou Ah, ela quer uma pizza Tá, entendi Então o que a gente vai usar para fazer pizza? Então o bebê de tudo precisa fazer um molho de tomate Que faz muito sentido Então, só que é o seguinte Mano, é uma criança, entendeu? O tomate fica... Ah, fica na geladeira o tomate Cadê? Acho que é aqui, ó Aqui, ó Aqui que você guarda tomates, né? Então, mas eu vou colocar algum temperinho nesse tomate Porque assim Eu tenho um sobrinho, gente Ele é muito ruim de comer E aí criança tem que fazer as coisas saudáveis escondidas Então, o que o pessoal faz? Coisa gostosa Com coisa saudável Uma cenourinha para dar um gosto Tá Eu preciso aplicar o negócio no pão Então eu preciso pegar esse pãozinho aqui A música é boa, hein? Tá Preciso de queijo no micro-ondas O micro-ondas está por aqui que eu já vi já Eu estou com a vista toda embaçada, gente Ajeitei Eu quero micro-ondas, não a pia Beleza Aí a gente abre aqui, ó Está só indo uma pizza Não, não, peraí Queijo Queijo e mais alguma coisa Ah, abre Já pega aqui o queijinho Coloca o queijinho aqui Ele quer mais alguma coisa O que eu vou colocar nessa merda? Tem o que aqui? Não, bife não Tem mais almôndegas Vai ser ela mesmo Fica aqui, ó Olha, essa porra aqui Se der ruim, hein? Para, para Está bugando aqui Chega Eu devia ter Chega, deixa você ver aqui Você deu uma bosta Eu não consigo fechar isso aqui, gente O maior desafio da cozinha É fechar o rádio Fechei Pizza para Eu vou abrir Ah, mentira Mentira, mano Que eu fiz essa pizza Olha isso Desculpa, eu não aguentei Uma mordinha Só para ver se está boa Está gostosa Eu vou entregar assim mesmo Caguei Moleque se vira lá para comer É porque ele é magrinho É criança, né? Não liga para essas coisas Senhora, tamanho para criança Beleza? É por isso que ela é menorzinha Assim Tá, foi nada de errado não Vamos para a próxima Eu sou o melhor chefe do mundo Eu não queria colocar aqui Eu queria jogar nesse babaca Na véia Ih, ela percebeu O que? Ah, ele é alérgico a tomate O que você quer no lugar de tomate, viadinho? Ele quer o quê? O que é sós? Alguém sabe o que é sós? Eu não sei James Ah, ele quer com maçã Ah, da hora Olha o moleque saudável pra cacete, mano Cadê o blender? O blender é aqui Não, eu não quero um sanduíche não, amiga Eu quero o blender É esse aqui, ó Só que eu preciso esvaziar essa porra antes Eu consigo Como que eu esvazio isso aqui? Tá, vamos esvaziar essa porra aqui Porque tem tomate, né, minha senhora? Se eu colocar tomate no negócio Que o moleque vai morrer Então eu vou colocar uma maçãzinha aqui Vou colocar outra fruta também Pra dar uma graça E mais uma maçã Peraí, vai Ah! Nossa, que agonia, viado O controle tremeu como se eu tivesse perdido o dedo Mas ele tá aqui Meu Deus do céu É só um pouquinho de dedo Essas são as unhas Dá cálcio pro menino Então, beleza A gente tem que fazer mais uma pizza Oh, meu Deus do céu Criança fresca Ah, o quê? Ele é... Ele é... Ele é alérgico à coisa quente Como que alguém é alérgico à coisa quente, minha senhora? Esse moleque não vai na praia, então Não toma um sol Essa porcaria desse computador Olha, é um problema, viu? Ela quer o queijo No prato É só isso Ah, pode, melhor pra mim, né? Vamos fazer... Ah, então vamos deixar pelo menos mais gostosa, né, mano? Peraí, então Vou separar o queijo aqui Que eu vou usar E vou colocar um... Um ovinho Vou dar uma fritadinha no ovo Sai daqui, você Tem que ficar com as bordinhas douradinhas Aí, beleza Ó, agora ficou gostoso pra cacete, hein? Puta vida É o melhor sanduíche que eu já fiz, né? Na moral Ó, serve pro moleque fresco lá, ô, Jamie De nada, minha senhora Foi um prazer servi-la, viu? Fresca Olha, ó Fiz um especial, hein? Ó, moleque falou do jeito que eu gosto Puta, eu sou muito foda Eu sou o verdadeiro Masterchef Por mais que você não goste de mentir isso, querido É a vida, né? Aceita Que dói menos Ih, lá vem Ah O que você precisa? Me fala Ele quer propor a mulher dele em casamento Mas ele quer uma Pera, você quer que eu faça um sanduíche De ovo e bife E coloque o anel no meio As ideias As ideias Ai, ô, 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 seu idiota Ai a mina vai comer isso aqui Eu não vou falar nada, entendeu? Se ela comer esse anel aqui Ah, a culpa é do consigueiro Não, vou falar que a culpa foi sua Mas beleza Se ele quer, a gente vai preparar então Ele vai puxar aqui e vai fazer um ovinho sol pra ele Ó aqui, ó Porque o ovinho tá como? Aqui, ó Que é o que ele quer Ele pediu ovo e ele pediu um bife Deixa eu pegar um bife então também aqui Tem um bife aqui, ó Opa, peguei Você tem certeza que você vai fazer isso, né? Não vem falar que eu não avisei depois Vamos lá então Deixa ele pegar uma corzinha Pegou os dois juntos aqui, ó Eita, porra, esse aqui Quase queime o bife da mulher Aí agora a gente pega o anel dela E pega Eita, porra, eu esqueci isso Já que eu apertei, caralho Sempre que eu aperto o teclado Eu penso, porra, posso ter zerado a gravação Eu posso também estar torto na câmera, né? Mas esse é detalhe Então vamos lá Colocar um pãozinho aqui A azeitoninha é o que encerra, né? Puta, na moral Na moral, amigo Ah, o que você quer agora? Você quer música romântica? Ah, entendi a piadinha Eu vou ter que queimar o CD Deixa eu ver se serve aqui Ele tá pedindo pra pôr na trusqueira Mas talvez aqui funcione É, ó, deu certo, ó Queimei o CD Eu já imaginei isso desde o começo Vai lá, amigo Antes de eu mandar o sanduíche pra mesa Eu tenho que colocar esse negócio aqui pra tocar Fecha essa porra Por que que não tá to... Ih, eu acho que eu quebrei o rádio, gente Ih, o rádio tá quebrado O rádio quebrou naquela hora lá Que eu arranquei esse CD merda aqui Bom, tudo bem, vamos lá, então Manda pra eles Não tem música romântica, amigo Me desculpa Eu tentei, você viu Eu buguei, velho Olha ele falando, ó Ele falou que talvez tenha uma aliança Algo diferente Ela não entendeu, ó Calma a boca aí Ai, emoção, eu emoção você Ele pediu ali em casamento Oh, that's so sweet É tão bonitinho Ele casou Olha, eles são todos felizes, hein De nada Eu aceitei mais um pedido Para o professor Porque a moça, ele casou Eles querem um bolo Eu vou ter que fazer um bolo Minha senhora Isso aqui é uma lanchonete Isso aqui não é uma boleria, não What? A flor, o ovo e outras coisas no micro-ondas Então foi só isso aqui com uma Vai ser o melhor bolo Sabe por que, seu babaca? Porque eu sou o masterchef do negocinho aqui Do virtual reality Então como é que eu faço? Bom, primeiro eu preciso do ovo, né O ovo cru para fazer a massa do bolo Tá bom, não vou abrir aqui não É isso aqui que eu preciso Tá, eu preciso colocar a flor A flor acho que... Ai, ai, eu não alcanço Gente, eu dei uma porrada na parede aqui O que mais eu preciso? Mais alguma coisa Vamos colocar aqui Ah, já sei Pronto, CD de música Serve isso? Serve Mas eu preciso de mais coisa Vou colocar um pãozinho também Para dar uma sustância Vamos colocar também uma laranja Abre aqui, filho Não é só uma maçã Isso não é uma laranja, né Vou colocar casca de ovo também Para dar crocância no bolo O bolo crocante é mó bom, mano O que mais a gente tem aqui para colocar? Tem cacto, né Quem não gosta? Ah, eu não alcanço o cacto Tem a minha parede aqui É, você devia ter arrumado isso aí Roubou seu burro Então vamos lá É só apertar Fechei bem? Fechei Porque essa porra solta a radiação Estamos fazendo o bolo para as crianças E finalizando aqui O nosso primeiro dia de trabalho Isso aqui está estranho para caralho Eu não gostei dessa porra, não Nossa, e deixa tudo esquisito na visão Ai, eu comi o bolo Puta vida Não era para ter comido o bolo, gente O CD não fez o bolo O CD ficou aqui Mas deu um gostinho Eu coloquei umas maçãs Ficou bonito, ó Levou umas maçãzinhas em cima Ficou show Isso aí é pequeno Porque é tamanho criança, tá? Não enche o saco, não Tomar banho, viu? Bom, galera, é o seguinte Agora é o seguinte A gente apareceu por aqui Beleza? Abaia esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Dá muito trabalho filmar VR Então por isso Não esqueça do seu like E se você quiser mais restaurante Deixe aí nos comentários Tem mais missões para fazer Agora, se você quiser Que eu vá para o próximo emprego No próximo vídeo A gente vai também Queria agradecer pelo feedback No último vídeo E dizer que eu estou muito feliz Em ter saído do YouTube Ai, meu Deus Quando der isso Dá muito motion sickness Uh E eu vejo vocês na próxima Muito obrigado Tchau Abraço Até a próxima E fui